Você sabia que hoje é dia da pizza? Seja salgada, doce, difícil achar alguém que não goste dessa delícia, né? E pra comemorar a data, hoje a nossa equipe foi a pizzaria mais antiga, mais tradicional de Brasília. De 5 em 5 minutos tem uma saindo do forno, quentinha e com queijo derretendo. Não tem dieta aqui de jeito e há 50 anos esta piscanalista desistiu de resistir. Quatro pedaços, por favor. Por que escolher essa pizza aí há 50 anos? É muito difícil, é rápido, porque as pessoas são muito simpáticas. A simples e a dupla da pizzaria Dom Bosco conquistam gerações, por isso o Davi também se rendeu. Tem muito queijo, muito molho de tomate, a massa é muito macia. Há quase seis décadas é a mesma receita. A pizza só tem um sabor, a massa é caseira e sem conservantes. Eu perguntei o segredo pra todos os funcionários, mas ninguém quis me falar. Então, foi o jeito de conversar com o seu Enildo. E eu acho que ele também me enrolou. O segredo é o seguinte, é usar material de primeira, de qualidade, né? E a receita é um produto bom e você saber fazer, né? Mineiro do interior, ele veio pra Brasília e decidiu montar um negócio próprio. Hoje, são quatro filiais. A pizzaria da 107 Sul foi a primeira criada pelo seu Enildo e é a primeira de Brasília também. São 58 anos e é o tempo todo assim, cheia, balcão lotado. Por dia, aqui, eles vendem mais de mil pedaços de pizza. Com certeza, como todos os dias. Opinião de quem come a pizza há 26 anos e de quem provou pela primeira vez hoje. Bem queijo suficiente, tomate suficiente, acho que tá de acordo com o esperado, tá de acordo com a expectativa. Vale a pena? Vale a pena, vale a pena. No Dia Nacional da Pizza, não tem como deixar de dizer que o brasiliense é apaixonado por esse prato. A história da iguaria começou com os egípcios e foi parar na Europa, na Itália, onde ganhou o mundo. Esta é uma marguerita clássica, nome que recebeu em homenagem a uma rainha. O pizzaiolo da época fez essa pizza em homenagem tanto à rainha como à bandeira italiana, que é aí depois disso que realmente virou uma febre tanto na Itália como no mundo. E a gente vai continuar falando do Dia da Pizza, que delícia, né? Com a Larice Neves agora ao vivo, porque depois dela fazer a reportagem sobre a pizza mais tradicional de Brasília, nós a desafiamos a encontrar a mais exótica. Larice, você encontrou aí alguma exótica? Boa noite. Achei algumas, Willi. Boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Jornal SBT Brasília. Olha, eu estou em Águas Claras, numa pizzaria que tem 40 sabores de pizzas e 10 delas são consideradas exóticas. Aqui eu tenho frango com quiabo, nunca tinha visto. Tem de cachorro quente, inclusive tem aquele molho de alho que a gente vê naqueles dogãs no meio da rua. Costelinha com molho barbecue e pamonha. Vou provar, porque eu estou aqui fazendo nada, né? Ai meu Deus do céu. Frango com quiabo, eu não gosto muito de frango com quiabo, mas vamos ver se essa é boa. Chefe, qual que o pessoal gosta mais? Nós temos público pra todos, mas a mais preferida nossa, de doce, é a com pamonha. Viemos na tradição mineira, da roça, que a gente planta o milho e colhe, tá aqui a pamonha que todo mundo gosta. E a frango com quiabo, por incrível que pareça, é uma das mais exquisitadas no nosso restaurante. E por que fazer essas pizzas assim diferentes? Então, nós valorizamos muito a opinião do nosso cliente. Nós criamos o Delourdes pra ser uma extensão da casa de todo mundo. E assim é o Delourdes. Todo mundo falava, a gente gosta de quiabo, por que vocês não fazem uma pizza parecida com a pizza mineira, um quiabo? Aí nós temos a pizza com quiabo, nós temos uma pizza de frango com piqui, que a gente tá aqui próximo de Perinópolis, né? Em Goiás, todo mundo gosta. E escutando o nosso cliente, é que nós desenvolvemos essas pizzas. Nu, né? Pra ser mineiro, já que a gente só tá falando disso. Agora, Willi, qual que você gostou mais? Porque o chefe falou que a gente pode levar pra você. Ah, é a doce, por favor, porque essa do quiabo, não sei se vai ficar... Ela baba muito, como é que é? Depois você me fala e traz essa doce pra mim, por favor. Obrigada pela participação, chefe.